Uma queda de bambus em uma rodovia que corta a região nordeste mineira tem colocado em risco a vida de condutores. Trata-se da MGC 418, local conhecido como Estrada do Boi, que agora também pode ser chamada de Estrada do Bambu, né, Fantônio? É, Nicolme, é de Estrada da Queda dos Bambus. Na madrugada de hoje, militares da Polícia Militar Rodoviária, agentes da Polícia Militar Rodoviária e também do DR, foram deslocados para a MGC 418, a 14 quilômetros de Teoflotone, sentido Nanuque, para cortar bambus que estavam sobre a pista. Houve interdição total da rodovia, mas graças a essa intervenção rápida da Polícia Militar Rodoviária e também do DR, a pista já foi liberada, mas aí o que acontece, Nicolme? Assim que os militares liberaram a pista, o que aconteceu, eles encontraram um grupo de aproximadamente 10 animais, mas isso aí eu vou mostrar logo mais no MG Record. Agora você falou certinho, logo mais no MG Record. Agora você está no Balanço Geral com o Nicolme Mendes Felício. Logo mais no MG Record com o Saulo Bernardo. A reportagem completa aí, Fantônio Peço, que é repórter da TV Leste, né, Fantônio? É, faz a reportagem para o Balanço Geral aqui com o Nicolme Mendes, faz para o MG Record com o Saulo Bernardo, faz para o Cidade Alerta com o Elvete Moreira, para a rede, isso aí. Tamo junto, Fantônio!